Hoje vamos falar aí do encontro entre John Jones e Tom Aspinal. Como vocês podem ver já na tela, a ignorada do John Jones deixou o Aspinal até constrangido. Então vamos ver o que rolou aí, galera. Ao longo do vídeo eu vou explicando aí pra vocês. Embora! Bom, vamos lá. Vocês viram que o Tom Aspinal, ele colocou a mão sobre o ombro do John Jones e o John Jones imediatamente tirou. Mas por que será que ele fez isso, galera? Até então, pô, normal, né? Você vai cumprimentar um amigo teu, você coloca a mão no ombro, dá uns tapinhas nas costas, sei lá, isso é normal do ser humano. Só que não, galera. Nesse caso aqui em específico, o John Jones, macaco velho já, pô, cara experiente, não vai dar esse mole. Qual era a intenção do Aspinal? Era cumprimentar, dar uns tapinhas, né? Ô meu camarada, deixa eu colocar a mão no teu ombro. Nada disso, galera, nada disso. Até serviria também ali, até poderia ser isso junto, mas não. Na real, a real intenção do Aspinal é o seguinte, medir a distância, tá? Medir a distância. E o Jones, como eu disse, né? O cara experiente aí, né? Sabe muito bem disso. Então, imediatamente ele tirou a mão do Aspinal do seu ombro, né? Pô, vem aqui me cumprimentar, já quer medir distância e tal. E aí por aí vai, né? Vamos continuar assistindo aqui, vai ter a hora que o Aspinal vai pedir pra tirar uma foto, talvez uma encarada. Será que vai rolar essa encarada? Vamos lá, galera. Depois eu vou colocar, vou tentar, vou procurar aqui um trecho na internet que tem a luta do Tom Aspinal contra o Sergei Pavlovich, que foi onde ele se sagrou campeão interino. Logo no começo, antes do primeiro round, né? Quando o Rubidinho vai lá passar as últimas informações pra eles lá, né? Deixa eu começar a luta. Os dois, eles tocam no ombro um do outro. Então, ali eles já estão medindo a distância um do outro. Então, isso já deixa bem claro. Se eu não conseguir achar, galera, colocar pra vocês, é só vocês procurarem na internet que vocês vão conseguir achar também. No YouTube, acho que tem. Mas, enfim, é só pra explicar essa parte. Vamos lá. Tchau, tchau. Bom, galera, então, é isso. Aí, ele negou a encarada. Por quem é que ele negou a encarada? Outra coisa também que, pra quem, de repente, não tá ligado, poderia tomar isso como uma coisa inofensiva também. Pô, vamos tirar uma foto aqui, né? Fazer a encarada e tal. Eu mesmo. Já tirei foto fazendo encarada com amigos e tudo mais, de zoeira e tal. Coisa boba ali, brincadeira, zoeira e tal. Mas, novamente, galera, eu vou falar pra vocês. John Jones, um cara experiente. Já tá nesse ramo aí há anos. Tá prestes a se aposentar. E uma encarada, galera, significa muito mais além disso aí. Significa o quê? Pô, os caras se encontraram, aí fizeram uma encarada. Então, ali, já dá mais gás. Mais coisa aí pra mídia, pra própria organização. A organização nem tanto, né? Porque o UFC ali e Dana White e John Jones é outra história. Mas, enfim, gera mais burburinho, gera mais coisa. E a pressão dos fãs. Aí fala, pô, se encontraram, fizeram a encarada. Essa luta tem que acontecer. Essa luta tem que acontecer. Entendeu? Então, assim, John Jones não quer essa pressão pra ele. Não quer os fãs ali no cangote dele mandando mensagem. John Jones, luta com o Spinal, luta com o Spinal, luta com o Spinal. Não quer. Então, ele não vai dar munição pros fãs. Mas, entendeu? Outra coisa também. O Spinal perguntou, né? Disse que adoraria ter a honra de enfrentá-lo. Lógico. Quem vai gostar de ter a honra de enfrentar o John Jones? Considerado por muitos o melhor de todos os tempos. Só deixar bem claro que pra mim é o Anderson Silva. Mas, beleza. O John Jones também pode ser, sim, o melhor de todos os tempos. Enfim. Bom, e aí o John Jones deixou em aberto. Não foi tão enfático como das últimas vezes. Porque também o momento era outro. Como ele disse que não e não, não sei o que. O cara tá chegando agora, isso que é lá e tal, não sei o que. E tá muito certo, galera. Tá muito certo. O John Jones, por mais que seja uma lenda, ele é um velho. E a gente já viu aí vários casos. O mais recente foi o Ilia Topuria vencendo o Volkanovski. Leão Novo vencendo o Leão Velho, né? Talvez a gente veja isso aí novamente acontecendo. Espero que não. Mas poderemos ver aí com o Armand Saruquian e o Charles Oliveira. Leão Novo contra o Leão Velho. E aí o John Jones, pô, vai dar esse mole? Vou perder pro cara novo aí. Entendeu? Ele tem a força da juventude no corner, galera. Não importa se o John Jones é o melhor de todos. A idade pesa. A idade pesa. Mas enfim. Mas aqui ele deixou em aberto. Talvez ele faça. Já é a segunda vez que ele especula isso aí. Porque, afinal de contas, ele tem o bril do lutador. Ele quer se testar cada vez mais. E às vezes ele pode até correr o risco. Vai manchar legado se ele perder? Na minha opinião, não vai. Isso é bobeira. Isso é bobeira. Ele já fez tudo o que ele tinha de fazer. Já não tem mais nada o que provar. Ele é lenda. E se ele perde pra um cara aí, mais novo que ele, na ponta dos cascos, um cara técnico muito bom, só daria... Como é que fala? Só daria... Ia fazer sentido, no caso. Agora eu esqueci a palavra aqui, galera. Deu a lógica. Ia dar a lógica. Pronto. Isso. Lembrei. Nossa cabeça. Mas enfim. Então... É isso. Talvez a gente possa ver aí uma luta entre esses dois. Acho meio difícil, apesar de tudo isso. Eu acho que o Jones vai fazer, sim, essa última luta contra o Steve Mjotit. E ele vai se aposentar. Não sei. Bom, comenta aí o que vocês acharam. O que vocês acharam desse encontro entre os dois pesos pesados. A lenda John Jones e o aspirante, né? O aspirante aí, a estrela do UFC, dos pesos pesados, Tom Aspinel. E vocês gostariam de ver uma luta entre esses dois aí? Bom, eu sinceramente, galera. É claro que eu gostaria, né? Como fã de MMA. Dependente do resultado. Mas também, se não rolar também, tô de boa com isso. Entendo os motivos do John Jones. No lugar dele, eu faria o mesmo. E é isso. Valeu, galera. Agradeço a sua audiência e a sua paciência. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui que fui.